Ah! Podemos conversar com uma banheira! Ah! 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 Então, como é ser uma banheira, banheira? É meio molhado! Ah! 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 Então vem cá, como é que uma banheira funciona? Bom, você liga a água com as minhas torneiras, viu? Bem aqui? Uhum! E você mexe na torneira para que uma água bem quentinha possa sair do meu cano bem aqui. Não deixe muito quente ela. Um cano? Uhum! Não muito quente. É! É claro que algumas pessoas preferem o chuveiro. Então a água pode correr também do meu chuveiro. Aí em cima? Ah! Fria! Não quente, Elmo. Bem quentinha. Mas você sabe, não precisa de uma banheira para ficar limpo. Não precisa? Não! Não existem banheiras na natureza, mas os animais mesmo assim se limpam. Até mesmo o ratinho! Ah! Ah! Olha, olha, olha! Adoro estar imaginando que Elmo é um ratinho que está na natureza se limpando. É um ratinho que está se limpando. Grandes elefantes se limpam também. Ufa! A água do pano! Amamos cantar! Amamos cantar! Cantar no banho! Porque a música soa língua que... Aqui! Sim, nada melhor do que cantar para manter os canos limpos.